Hoje é dia de botar na bunda de todo mundo de novo Se precisarem do dublador do esqueleto do He-Man aí, eu tô aqui, tá? Se precisar de um substituto pro Harvey Specter, eu também tô aqui Pro... não, Thomas Shelby não, mas... O... não, o Arthur também eu não consigo fazer, não Acho que... Não sei, mano O Finn, pronto, o Finn que é uma merda, que não fez nada A temporada inteira, tudo, eu faço o Finn novo Faço ele de maneira foda É, sabe como é que é, né? Eu substituo a rapaziada aí de atuação, tranquilo Pai é poliglota, fala três línguas Pai é o inglês e... E português, né? Que é a minha É, demorou pra eu lembrar Mas e aí, pessoal, tô tranquilo aí por aqui, rapaziada Bem-vindos a Hearthstone 4A até o Z A série que eu já comi em todos os países do jogo de A até o Z E o episódio passado, ele já foi bom E o episódio de hoje, ele vai ser bom também Não tão bom que nem o passado Mas vai ser bom tanto quanto perto Mas pra menos E aí, o que que vai acontecer, rapaziada? O país de hoje também é um major country E também é um dos interesting countries Eita, o inglês do ímparo Vixe, mano Não, não é pra se excitar não, hein, mano Eu sei que vocês gostam, mas Segura, mano Quer ouvir de novo? Tá bom Interesting countries Vixe, mano Quer ouvir mais? Paga, filho Tá maluco? Minha voz não é de graça não, mano E aí, o que que acontece? Temos os países principais aqui em cima E hoje eu vou jogar com um deles Eu tava pensando, cara Eu não gosto do país que a gente vai jogar hoje Ele é forte, muito forte Mas eu não gosto de jogar com ele de maneira específica Porque eu acho chato Primeiramente A gente jogou o episódio passado E encerramos a letra I de Itália Por mais forte e roubado que a Itália seja Tipo assim De vez em quando Alguns locais dão combate Talvez em algum momento A Alemanha vai dar combate A União Soviética pode dar um combate Dificilmente, mas pode, entendeu? Então Tem uma chance ainda de tudo se divertir Em termos de dificuldade com a Itália O país de hoje não O país de hoje é arrasto atrás de arrasto A gente vai ganhar de todo mundo Passar pimenta em todo mundo É o que eu falo pra vocês, cara O Empro tá acostumado a jogar de Honduras A jogar de Nicaragua De Meta da Guatemala Quando pega um país bom Não tem graça Porque o país traçalha todo mundo E episódio passado Encerramos a letra I de Itália Hoje iniciaremos E também encerraremos a letra J Só tem um país, né? O famoso Japão E eu já aviso logo Que se eu cair no Japão Eu não morro de fome, tá, mano? Já vou chegar nos caras O Maio Amor Shindeiru Yamato Tensei Hiha Negócio assim, mano Que eles falam lá Aí Só de eu falar isso Os caras já vão entender Que eu preciso de um prato de comida E é isso Tokio Tomare Konanagawa Kizashi Que não é pra Harakiri Meu Shenomangueki Oh Ya Eu não vou seguir Bushido Nugua Pensei as Mola Oh, bela música, tá? Pô, pelo amor de Deus, cara Tá bom demais, mano E aí aqui estamos com o Japão Já falei que eu não morro de fome aqui Mano Eu Tipo, se tu me jogar na Arábia Aí eu me ferrei Se tu me jogar na China Aí eu me ferrei No Tibete Tô morto No Butão Vixe, Maria, mano E na Alemanha? Na Alemanha não Na Alemanha eu me viro E na Na Rússia É, a Rússia é meio complicado, mano Você fala Rússia não, mano A coisa que eu sei falar russo É de uma música aí Que eu escuto de vez em quando Mas O Japão eu me viro também, tá? Não é porque Eu não sei falar japonês Que eu não vou conseguir desenrolar com os caras Pelo amor de Deus Carisma no Pai gigantesco Aqui estamos com o nosso Japão Hiroito Ele não tem 70% de estabilidade De Kaiserreich Temos alguma coisa errada Isso é Um absurdo O Hiroito No mínimo Em todos os jogos Em todas as situações Deve ter pelo menos 50% de estabilidade positiva Como modificador aí do país No mínimo Maldito Kaiserreich Troll Temos Nossa Que é bem ruim Pra falar a verdade É Então quer dizer que a gente já tem pouca terra E a terra que a gente tem A gente usa errado Excelente É um exército dividido Eu não sei como é que as coisas aconteceram aqui no Kaiserreich Mas na vida real Isso aí seria um Um ultraje Mano Exército japonês Era uma máquina No começo Não era nem tão máquina Assim É porque Os inimigos deles eram muito merda Mas tudo bem É Isso aqui é Bonzinho Mas é nulo Provavelmente a gente vai conseguir melhorar isso aqui Isso aqui é É É Que nem o Sabe o cara do Daquele Do Mama Julia Lá Do Na cozinha É um Um espaço Um local Isso aqui é um local Sabe Um local Então É Isso aqui é um Buff Um bônus É É Um bônus Tá aí Serve pra que esse bônus É É Baixinho Mas ajuda Exército Quatrocentos e poucos mil Ou seja Ou seja Ou seja Excelente Pronto Agora a gente começa a conversar Não hein Por que que você fez isso Não Tem Jeito ou maneira De eu manter o exército do Japão Um padrão Padrão Tu quer que eu realmente olhe template por template Pra ver o que é que vai Filho Eu vou começar logo do zero Com a época é assim mano Temos Ah Não é core Mano Isso machuca Tá Tá aí o ano Secore do Japão Nessa época Machuca Pô É duro E sacalim É core Sacalim é core Mas tem Quatrocentos mil pessoas Ai ai É Vamos fazer um caminho interessante aqui Daqui a pouco eu volto E vamos lá rapaziada A gente tinha um puppetzinho aqui em Transamor Eita Transamor E se trocar esse U aqui pelo off com Transamor Vixe Em português fica complicado esse nome aí Viu Mas o que acontece Eles com seus Um milhão e cem mil pessoas Querem declarar guerra contra nós Eu obviamente vou falar Filho Declare guerra Quando vocês quiserem Porque eles estavam fazendo as doideiras E ai eu fiquei bravo com eles Eles ficaram bravos comigo Eles decidiram É Fazer a independência E obviamente eu irei Destruí-los Não tem outro jeito Da situação ser realizada Com o Emperor no poder De passagem Vou colocar isso aqui por enquanto É ok E ai Não tem jeito né gente É um estado Minúsculo aqui Da Rússia Da Sibéria Não Sibéria é mais pra cima né Que vai ser destruído pelo Japão Não tem nem jogo aqui tá A guerra civil Começou nos Estados Unidos E eles estão em Frangalhos Ou seja Aqui agora a gente tem Uma pequena oportunidade Deixa quieto É brincadeira É brincadeira Deixa eles quietos lá Pega a Guan Pega a Guan E Muito mais E ai a gente vai pegar É Guan Midway E Wake Island Obviamente Eu sou bobo Pelo amor de Deus É E o Jim é nossa Então aqui é Guan Não Guan é aqui Isso Aí aqui é o que? Midway Marcos Island E onde é que é Midway Pô aí é duro Não sei onde é que é Midway não Mas Pegamos O que importa é isso Porque olha que bosta hein mano Duas ilhas What the fuck 42 pessoas E Ah Pelo amor de Deus Esquece essa porra É Rapaziada Nada mais Nada menos Do que uma pequena Blitzkrieg japonesa No território principal da China Tudo bem que a coitada da China Já tá rapelada Eles lutaram contra Eles próprios O jogo inteiro E Tudo bem O atrito aqui É um negócio lindo E não vai ser resolvido Tão cedo E eu não consigo passar Porque O atrito é gigante Mas Mas O sul Tá facinho mano Eu peguei a A estratégia de Da Alemanha né A Blitzkrieg E etc Cara As minhas unidades Estão rápidas E Tipo Olha isso Tá com a organização baixa E tipo Tome velocidade Tome avanço Então Coitada da China Cara Eles já estão rapelados Eu ainda ataquei Uma Blitzkrieg Neles aqui Os coitados Não conseguiram nem Dar combate direito E aí tipo Tem algumas posições Aqui ou outra Que eles ainda estão segurando Mas a maioria Que desse sul aqui Eles vão cair Tudo Vão perder A capital Vai dar doideira Coitados chineses Mano Não vai dar nem jogo Para os coitados Renderam os coitados Tipo Não teve como Velho Eu avancei pelo sul Peguei capital Peguei a segunda capital Eu estava indo para o caminho Da terceira Mas aí eles renderam antes Tipo Não teve Pô Coitados caras Velho Eu fiquei com pena Mano Porque aí eu fiquei parado Cinco anos de jogo Com o exército de elite Um template Forte para caramba E Pô Cheio de raiva Querendo invadir Os meus vizinhos E quando eu tive a chance Foi a coitada da China Que estava tentando se unificar E Caiu contra o Japão É duro para eles Né cara Mas é duro para eles Eu não estou nem aí Não tenho nada a ver com isso Eu vou começar a fazer um border guard Aqui nesse jogo Então vamos nessa E beleza Próximo passo Pegar o resto da China Cara E eu duvido que Se o governo principal Dos caras Caiu rapidinho Cara Os outros Que estão mais fracos Eu duvido muito Que eles tenham Alguma capacidade de combate Contra nós Velho Talvez Eles possam usar O atrito no jutsu Só que para funcionar Eles teriam que ter As próprias Tropas deles aqui O que eles Não tem E agora que eu Pensar Eu estou ainda Com a mentalidade De Itália soberana Na Europa E esqueci Que eu estou lutando Na China E que o meu template É grande demais Para a China Por isso Independente do local Que eu estiver Muito provavelmente Não vai ter infraestrutura E eu vou tomar atrito O que É péssimo Principalmente eu Que estou jogando Com um exército Focado na velocidade É como eu falo Para vocês Cara O Emperor É burro Quanto mais tempo De jogo o Emperor Tem mais burrice Ele vai fazer Então o Emperor Ele tem que manter Os vídeos mais curtos Justamente Para evitar Essas jogadas De alto QI Que eu faço Às vezes Entendeu Então Acontece Aconteceu Mais uma jogada De alto QI Do Emperor Executada Com sucesso A Batalha no Sul Como vocês podem ver Sucesso total E a Batalha no Norte O atrito Vai comer muito Aqui nesse Norte Olha isso Tudo vermelho Que coisa horrível Mas de um jeito Ou de outro Parece que a Batalha no Norte Também está sendo ganha Em algumas partes Em algumas poucas partes Montanha Rio Deserto Com gelo Caraca É o paraíso Porra É rapaziada No final das contas Deu isso aqui Tipo assim Tinha a opção Vou fazer o que com a China Falei Vou pegar a costa E vou entregar o resto Para o meu Puppet Quer dizer Para o meu aliado Eu tenho planos Para eles ainda Então ficou desse jeito E para eu fazer o foco E realizar Essas doideiras Que eu vou fazer Aqui na China Eu preciso dominar O Xinjiang É o único que falta E o mais forte Diga-se de passagem Porque tipo A China Ela estava toda dividida Toda ferrada E o Xinjiang Pelo menos está junto As tropas deles Provavelmente é uma merda Mas Pelo menos Em uma situação Defensiva Eles estão Diferente da China Que eu simplesmente Passei o carreto Outra coisa Dominou o Havaí Falei Havaí Mami O Havaí falou Com prazer Aí agora A gente tem a situação Em que a gente Onde é que é o Havaí? Meio aqui né Perfeito A gente tem a situação Onde a gente Quem é que controla o Havaí? O Havaí Faz sentido A gente tem a situação Que a gente Vai um puppet dele Ou que a gente Anexa eles O Emperor Não faz puppet Desnecessário Nunca Bem-vindos Havaí Rapaziada Isso aqui é uma situação Que não pode acontecer Nunca contra o Emperor Tá mano Que isso velho Isso aqui é um absurdo O nosso ultimato Foi ignorado Por quem? Pelos malditos Da Alemanha Eu falei Alemanha me dê Todas as suas colônias Na Ásia Todas elas aqui Eles Mano Eles nem recusaram Eles literalmente Ignoraram Isso não pode acontecer Cara Isso aí é a maior Humilhação possível Pro ser humano E eu não vou deixar Isso acontecer Nunca É que é guerra Seus malditos Ignora agora Filha da puta Vai Ignora agora Seus merdas Imundos E vamos lá Rapaziada Que agora As coisas Começam a ficar quente Tá Lembra que eu Ajudei os Fengchans A Eu não sei como pronuncia Chinês Cara Nada Nada De chinês E aí Eles pegaram O comando Da China Com a minha ajuda E aí eu falei Cara Eu quero Mais ganhos Eu preciso de mais recursos De mais controle Eles falaram Não A gente vai ser Independente Eu falei Vocês não vão ser Tá A gente vai ser E aí o cara Que Eu Que tava no comando Desse governo Ele Ia colocar O filho dele No poder Ou seja Ia passar De forma Hereditária Sei lá Uma ditadura Mais direta E isso aí Não ia beneficiar A gente Em nada E aí Surgiu A oportunidade De eu fazer Um golpe Contra O O pai do cara E aí o que acontece A gente matou O pai do cara E aí o filho dele Quer dizer Pera aí Calma Não é o Hiroito Filho dele não O filho dele Assumiu o poder E não só Falhou Falhamos Em dominar O poder do país Como o filho do cara Descobriu Completamente O nosso envolvimento Na situação E aí rompeu Completamente As relações Que a gente tinha Ou seja Temos duas opções Largar a China E aí a gente perdeu Completamente A influência Na China Que a gente podia ter Ou guerra Obviamente Eu estava esperando Por esse momento Vamos de guerra Tem um exército Gigantesco Parado aqui Na fronteira deles Que eu estou Doido para usar E um outro exército Aqui De contingência Que vai chegar Para Pegar aí O Essa parte central Da China Que ainda não é Core deles Ou seja Só essa região aqui Que está sendo Core E aí vai ficar Mais fácil Para mim Render eles Porque se eu domino Essa região aqui Que é a main deles Eu não preciso dominar Essa região aqui embaixo É tudo nosso Basicamente Então Uma guerra que na teoria Vai ser extremamente rápida E fácil Eita Porra Tá saindo Da jaulo monstro Porra Olha o tamanho Disso aqui Velho Caraca Mano E pensar que Tipo Quem comanda Todo esse território É a porcaria De uma ilha Aí é duro Duríssimo Mas Fiquem tranquilos Porque Eu não vou ter Essa fronteira Por muito tempo Essas fronteiras Então NFT Quem quiser aí Printar Fazer NFT A vontade Porque isso aqui Daqui a pouquinho Vai de vala E aí Empero Vai fazer o que Com a China Cara Ah Vou liberar E tacar Só Vou dominar Só as costas Liberar Filho Pediram Para eu botar Só a cabeça Da biluga Mas biluga Não tem ombro Porra Eu dominei Foi a porra toda Pelo amor de Deus Cara Não tem essa De dominar A costa E ficar O resto Dependente Pelo amor de Deus E agora Eu estarei Ajudando aqui Meus parceiros Filipinas A tirarem A ameaça Alemã Do território Deles Que está bem grande Diga-se de passagem Ao mesmo tempo Ao mesmo tempo Que eu invado O resto Das colônias Alemãs Aqui da Ásia Para mostrar Para eles Que não se deve Mexer com a gente Né cara E Suponho Como eu Dutch Dutch E eu estou Uma grande Uma grande Uma grande dúvida Se eu ataco A Austrália Porque se eu esperar Mais um pouco Eu vou conseguir Eu vou conseguir dominar Por essas decisões Aqui Tanto as Filipinas Quanto o Sião Vou conseguir dominar Os dois Sem guerra Então Está no papo Entendeu E aí eu pegaria Esse resto Dessa colônia E o resto Dessa colônia Aqui E aí eu encerraria O vídeo Então Vou encerrar Logo agora Porque a gente Já sabe Que com a capacidade Naval Que eu tenho E com esse exército Maravilhoso Gigantesco Além dessa mão de obra Praticamente infinita Que a gente tem É muito Tipo assim Óbvio Que eu consigo Dominar isso tudo E a única coisa Que ia comer Meu Era meu tempo Que eu ia ter que esperar O plano de invasão naval Ficar pronta A invasão naval Sair Chegar E dominar as ilhas E etc Ia demorar Então Agora eu vou Simplesmente Dar carteirada Na mesa Que ninguém consegue Me derrotar Aqui nessa região E que eu conseguiria Dominar tudo Inclusive Índia Rússia Se eu quisesse Atacar a Rússia Eu dominaria eles também Então Dá pra entender Que eu fiquei Gigantesco E que Biluga Não tem ombro Então a gente Domina a porra toda E é isso aí Rapaziada Eu vou estar Encerrando esse vídeo Por aqui Muito obrigado A todos que assistiram Japão Eu não curto muito Cara O Kaiserreich Deu uma ajudada Porque deixou o país Mais interessante Mas ainda assim Eu não gosto De jogar com o Japão Primeiramente Porque é muito fácil Segunda coisa A árvore de foco Deles Normalmente Não costuma ter graça Essa aqui Foi um pouco melhor Mas É um pouco Não foi tipo Nossa Que árvore legal Então eu prefiro jogar Com outros países Mais interessantes E a Pérsia Se deu de bem Naquilo Ou A Pérsia Se deu de bem Tá Nessa gameplay Caraca E tá aí Muito obrigado a todos E até o próximo vídeo Valeu Tchau Tchau